É o Mineirinho Ah, foto só destacada se eu tô de lupa dourada Revoada só com as feminina Critério perfeito que elas ficam apaixonadas Sentada, nervosa, qualquer malaca fascina Piscina, verão, um drink do ponte Traje de gala mas já vive de outilete Elas pula na bala se eu passo de meia tom Acha que me conhece pelo que vê na internet Elas vêm de biquíni, do que que combine Revolucionando a moda que tá no momento Os maloqueiro vai de prata fina chique Com cordão de ouro reforçando as corta vento Se envolve com os menor chave Só com os robô que na pista eu passei de nave Já veio a mesma, esse é o diferente Tá com nós, tá se não tá nem cola com a gente Se envolve com os menor chave Só com os robô que na pista eu passei de nave Já veio a mesma, esse é o diferente Tá com nós, tá se não tá nem cola com a gente Tá com nós, tá se não tá nem cola com a gente Tá com nós, tá se não tá nem cola com a gente A foto sai destacada se eu tô de lupa dourada Revoada só com as feminina A critério perfeito que elas fica apaixonada Sentada, nervosa, qualquer maloca fascina Piscina, verão, um drink do ponte Traje de gala mas já vive de outilete Elas pulando a bala se eu passo de meiotom Acha que me conhece pelo que vê na internet Elas vêm de biquíni, do que que combine Revolucionando a moda que tá no momento Os maloqueiros vai de prata fina chique Com o cordão de ouro reforçando as corta vento Se envolve com os menores chave Só com os robô que na pista eu passei de dar Rechavei a mesma, esse é o diferente Tá com nós, tá se não tá nem cola com a gente Se envolve com os menores chave Só com os robô que na pista eu passei de dar Rechavei a mesma, esse é o diferente Tá com nós, tá se não tá nem cola com a gente Tá com nós, tá se não tá nem cola com a gente Tá com nós, tá se não tá nem cola com a gente DJ MG Beach